Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com barra meu ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível. A Associação Amigos do Bem irá promover no sábado 11 de agosto a partir das 9 horas da manhã mais uma edição do Brechocão na Praça Rui Barbosa aos fundos da Secretaria de Turismo. O evento tem como principal objetivo proporcionar mais segurança aos animais de rua com trabalhos educativos e de conscientização. Todo valor arrecadado com a ação será convertido em produtos animais carentes ou em situações de risco. Dia 11 de agosto tem mais um Brechocão na Praça Rui Barbosa. Prestigie esse belo evento.